Ó perna, que é dispensoso Que comê e clamou E querisan cantar Ó perna, que é bem e clamou E querisan cantar E querisan cantar Opa, 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 ovas espécie me orgulho Opa, 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 prém-n gabina das moedas Opa, o ba, opa, esse é vestido, eu cumpri Opa, 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 ovoho e o dedo de burguesa Opa, 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 esperna me garganta um pouco Oba, 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 lembra de novo o chão Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 amém, minha sabedoria de hoje Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 amém, minha sabedoria de hoje Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 amém, minha sabedoria de hoje Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Oba, 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 é sempre que eu vou te ouvir Opa, 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 a oferra é de nosso amor Opa, 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 recebe o Senhor com o imprim Opa, 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 oi, e a polícia é do outro a cada dia Rezemos, irmãos e irmãs, para que nos escutemos o nosso trabalho A nossa vida, a nossa alegria, o nosso ofertório Tudo seja acolhido e transformado por Deus Pai, Todo-Poderoso Amém Recebam-nos, irmãos e irmãs, o sacrifício, para nós, o seu nome Para nós, bem-vindos, a graça com Deus Oração carística 2, tá? Lançado a Deus sobre o nosso sacrifício O olhar de perdão e de paz Para que se abençoe a paixão do vosso filho